Viva Malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e como assim a Mimiquete vai à Eurovisão? Foi no passado sábado a final do Festival da Canção 2023. É verdade, quando Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção ganhando depois a Eurovisão, voltou a ensinar os portugueses que a Eurovisão pode ser fixe. Então o caminho até ao festival começa aqui, no Festival da Canção onde em duas semifinais participam vários artistas com várias músicas para uma delas ser escolhida para ir representar Portugal ao Festival da Eurovisão 2023. Ah Ruben, mas tu gostas da Eurovisão? Não, mas reconheço que tem imensos fãs, já há filmes sobre a Eurovisão por isso reconheço que seja importante para uma série de pessoas para mim não é, mas o Festival da Canção é porque o Festival da Canção está lá, estugas, só portugueses, estou lá a ver quem é que vai representar Portugal lá fora? Que grande festival que aquilo foi? Um festival que teve participações como a da April Ivy. Nada contra a April, mas isto é o Festival da Canção, não é o Domingão. Sei que rima, Nina pode ter feito confusão, mas não é. Eu quanto a vocês não sei, mas a minha April Ivy parece-me só uma cantora pimba com uma crise de meia-idade. Já partiu para ontem, nem queria. Pois, não querias, não, não queria. Tu não querias, mas nós queríamos que tu partisses e que não voltasses. Malta que eu também não estava à espera que voltasse, é o Carlos Mendes. Com tudo que acaba... Carlos Mendes voltou a cantar no Festival da Canção com 75 anos. 75 anos! Se calhar a idade justifica o facto de ele se ter esquecido da letra. Não esqueceu? Esqueceu, esqueceu. Olha aqui. Esqueceu-se da letra. Mas deixa lá, Carlos. Quem é que nunca deu por si a pensar que fazia parte de uma alcateia de lobos quando a vez somia 21? Esta é das antigas. Esta só alguns vão apanhar. Só alguns vão apanhar. E atenção, estamos a falar de um festival que deixou pelo caminho nomes como Bárbara Tinoco, Ivandro, Cláudia Pascoal e quem venceu foi Mimiquete. Em segundo lugar ficou também o Edmundo Inácio, como quem diz, o irmão mais novo do Conan Osíris. Mas atenção, Edmundo, estou contigo, meu mano. Não ganhaste, mas eu estou contigo. Aliás, eu estive contigo. Literalmente. Porque se vocês olharem, sou eu lá atrás a tocar. Verdade, eu decidi usar a minha roupa do Fashion Moda Lisboa. Moda Fashion Lisboa? Moda Lisboa. Nem sei como é que se chama. Mas sim, fui assim com um look mais contemporâneo ou naprom. Mas agora a verdadeira vencedora, Mimiquete, que possivelmente concorreu ao Festival da Canção com o apoio da Fena Cersei. Até porque ela, na primeira semifinal, parecia um pirilampo mágico. E com o prémio da Mimiquete ter vencido o Festival da Canção, atenção, eu deixo aqui. Tens dois convites para ti para o meu próximo espetáculo com o meu querido amigo João Ricardo Santos no Lisboa Comedy Club. Os bilhetes vão estar à venda esta semana. É no dia 23 de Março, às 23 horas. Mimiquete, como tu ganhaste, se tu quiseres vir, tu mais uma pessoa, manda mensagem. Eu ofereço dois convites. Vocês que estão desse lado e que querem vir, comprem, tá? Os bilhetes vão estar à venda. O CTT, Vorten, FNAC, quais as habituais. Mais tarde, o link vai estar nas minhas redes sociais. E é isto, fiquem atentos. Sessão de Lisboa, lá perto, dia 23, às 23. Agora, vamos ver a música da Mimiquete. Agora, se calhar alguns de vocês podem não conhecer a Mimiquete e nem sequer conhecer a música que a fez vencer o Festival da Canção. Vamos deixar a carreira da Mimiquete para depois. Vamos agora tratar da música. Se vocês não ouviram, eu convido, pesquisem. Mimiquete, ai coração, vão ouvir. Aqui são só alguns apontamentos. Por exemplo, mal a música começa. Mostra que ela sabe o que nós estamos a sentir. Que a música ainda nem começou, mas como nós estamos a ver o Festival da Canção, já nos dói. De destacar também que ela, da primeira semifinal para a final, trocou o look de Pirilampo Mágico por uma cena mais caroela de vil. Agora, vamos ver o que é que ela fala na música. O peito a arder a boca seca, eu sei lá. O peito a arder a boca seca, eu sei lá. O que te fazer, amor, para mim assim não dá. É assim, se estás com uma impressão no peito e que a boca seca, pode ser um infarto. Por isso, há o que te fazer. O que te fazer, nada. Mas o que fazer é ir para o hospital. Pode ser grave. Aliás, isso até justifica o que ela diz a seguir na letra. O doutor diz que não há nada a fazer. O doutor diz que não há nada a fazer. Lá está, teve um infarto. Eu disse, isto não é uma música de amor. Já não há nada a fazer. A miúda vai morrer aqui. A malta acha que isto é uma música sobre amor. Isto é uma música sobre doenças cardíacas. Toda eu sou uma grande confusão. Toda eu sou uma grande confusão. Pois és, claro que és uma grande confusão. Em vez de ir para o hospital, vens para aqui cantar. Oh filha, cala-te e vai tomar um soro. Faz uns exames, pá. Mas atenção, eu não quero ser injusto. Mimi, vou-te só chamar a Mimi que é mais curto. Mimi, eu sei porque é que tu não fostes para o hospital. Eu sei. Porque eu ouvi com atenção o que tu disseste. Ela diz, o coração está a arder e a boca seca e a pulsação a mil. Porquê é que ela não foi? Porque ela no fundo nem sabe onde é que fica o coração. Primeiro ela diz com o coração. Ai, ai, coração. Pumba, está a apontar para o apêndice. Ai, coração. E de repente, é no peito. Ai, é no peito. Puxa para cima. Vai para o lado direito. Ou seja, isto aqui não é uma questão dela estar doente ou não estar doente. É uma questão dela ser uma merda à anatomia. Por isso, pá, sim senhor, ganhou o festival da canção. Pode ir à Eurovisão. Pode ir para Liverpool, representar Portugal. Mas, por mim, tornava-se obrigatório que ela só podia apanhar o avião depois de ver o episódio do Era Uma Vez o Corpo Humano dedicado ao coração. O coração. Aprendes, não é? E depois vais. Porque assim já sabes do que falas. E ouve falar em ir. Também vou. É? Vá. Até para a semana. Tchau, tchau.